Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral. Vral, Vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Viranha, Viranha! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar simba de mim Din, 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 pode dar simba de mim Tá com ciúme, tá com ciúme É o meu nome, é sorrir O coração santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Depois de passar o fim de semana na casa da Ana Chegamos na nossa casa que já tá uma bagunça, né? Anjo, e aí princesa Tutupão Nossa nova casa por esses dias Olha, vou mostrar pra vocês aqui em cima como é Ai, 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 ai Gente, tô sem voz, não reparem Olha Esse é quarto de Babi e Hugo Esse aqui é o quarto da Marina e da Gegê Olha que fofo, gente Ai, amei Aqui temos um banheiro E esse aqui é o quarto da rainha No caso, eu Minha suíte Esse quarto é meu, Babi Este quarto é meu Eu tô aqui por ti, por mim Por nove, cê não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz Deixa É, tá? 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 E aí